Oi, oi pessoal da página Pinta Pele, beijão pra vocês e hoje eu tô aqui pra dar uma dica de cabelo. Coque tá super na moda, tá super na alta, é um penteado chique e você mesmo pode estar fazendo aí na sua casa. Então eu vim aqui ajudar vocês a fazer um super legal, bacana, que as artistas adoram fazer. Dá uma olhadinha. Bom, vamos lá então, vou mostrar. Eu peguei essa escova normal, aquela azul, né, e vou fazer aquela secada assim no meu cabelo. Meu cabelo já é liso, é mais fácil. Vou espregar aquela polida, tá? A minha franja, porque eu tenho franja. Agora se vocês não tiver, vocês vão, pode prender toda, mas eu vou deixar ela, eu vou deixar ela, tá, caidinha. Porque ela já é cortada assim, ó. Aqui mais curta e aqui já pra deixar de ladinho. Olha só, olha só meu secador que legal. De caveira. Vou pegar a escova, vou usar essa mesmo. Vocês podem usar uma escova aí, que puxa bem o cabelo assim e tal. Opa! Ele, fazer um rabo, tá? Se vocês não tiver franja, vocês podem puxar tudo. Fazer ele todo prendido, preso, tá? Tudo... Bacana. Eu usei no cabelo agora, por enquanto, nenhum produto ainda não. Eu só usei um spray, que é na hora de secar pra proteger do calor. Com um rabo bem alto, peguemos o elastiquinho. Um machiquinho forte, tá? Fizemos um rabo. Franjinho do lado. Tá? Mas vai ficar perfeito, ó. Se não ficar, vocês dão um desconto. Porque eu tenho que fazer rapidinho pra o vendido não ficar muito longo, tá? Mas é isso. Vocês podem caprichar mais, de repente, na casa de vocês. Peguemos uma meia. Esse aqui é um meião. Tá limpinha, tá? Não tem chulé. E eu perdi um par. E eu perdi um par dela. Então, perfeito. Cortemos o fundo do meião. Temos a parte da frente. Tá? É uma meia gracinha. Enrolemos. 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 Tá perfeito desse tamanho. O meu cabelo aqui, eu não tenho muito cabelo. Aqui, coloquemos dentro. E fazemos assim, ó. Vamos tampar todo o nosso coque. O nosso meião. Com o cabelo. Se tiver mais cabelo aqui, é melhor ainda. Tá? Depois, eu vou pegar outro elastiquinho. Vocês podem estar usando um, um, aquele elastiquinho daqueles uns de dinheiro. Tipo esse. Menorzinho, se vocês tiverem. E coloquemos, colocaremos assim, ó. Ai. Assim. Tá? Agora, vou partir o restante em dois. Tá? Aqui, eu vou fazer uma trança desse lado. Música pra trança aí, DJ! Pronto. Agora, o que faremos? Vamos pegar isso aqui e passar aqui. Tá? Agora, grampo. E vamos prender... Essa parte. Agora, com essa aqui, a gente vai fazer outra trança. Tá? Porque a trança do outro ficou cobrindo aqui, do lado de trás. Tá? Trança. 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 E agora, com essa trança, a gente vai passar essa trança aqui na frente. Tá? Então, aquela outra, a gente tampou a parte de trás, fez o acabamento. E essa aqui, a gente fez o acabamento na parte da frente. Agora, eu vou colocar o grampo no pezinho aqui. Tá? Se vocês quiserem ter deixado até uns cabelinhos, assim, pode. Vou colocar mais grampinho. Mas, de certeza, aqui tá bem preso. Porque eu não quero ir lá na minha festa, né? Eu toda chique, dançando e... Estragar tudo. Não, isso é bonito. Então, mais um aqui, desse ladinho aqui. Fica bem legal. Tá? Então, é isso. Agora, spray. Eu tenho um spray aqui de óleo de argã pra dar um brilhinho. De repente, ele controla os frizzes também. Igual eu disse, eu fiz um pouquinho na pré... Essa pode ser que tem alguns frizzes, alguma coisinha. Tá? Mas é porque... Porque só pra fazer o vídeo mesmo. Não tô indo pra lugar nenhum lá, tá? Só pra vocês aí da minha página. Vocês merecem. Ai! Gente... Eu bato nas coisas. Bato no espelho. Ó, um spray legal é esse aqui, ó. Tá? Porque ele... Quando eu olho com o spray... Quando eu olho com o spray... Ele... Ele não dá aquele ar de... Molhado, sabe? Ele é bem sequinho. Tá? A gente joga um sprayzinho. Tá? E vocês vão estar super prontas pra ir numa festa. Quem sabe, numa formatura, num casamento, vestir um longo ou um vestido curto mesmo. Um vestido bem bonito. Legal, né? Olha só. Atrás... Atrás eu vou mostrar as fotos pra vocês. Vou tirar, tá bom? Espero que vocês gostaram dessa dica. Um beijão. E até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal do YouTube. E também vai lá na minha página. Visita lá. Facebook.com.br Pinta Pele. Até a próxima dica.